Ei! Começando mais um Você na TV! Grande Chocolate Santo! Auditório bonito, simpático, meninos, rapazes, segura! Presta bem atenção, é o seguinte, o programa já começou a semana bem polêmica. Isso não precisa nem dizer, mas impossível. Eu queria que vocês prestassem atenção no que vai acontecer aqui hoje, principalmente em termos de relacionamento. Veja, por exemplo, a que ponto chegam as pessoas. Relacionamento, eu sempre digo, é muito difícil o relacionamento, seja namorado, noivado, quando casa então. Ó, 18 anos casados, a Luciana e o Pedro, ok. Filhos, ok. Dois filhos, um de 14 e um de 10. Agora estão separados. Por que que estão separados? Pelo seguinte, a mulher do Pedro, a Luciana, fez o seguinte. Como o Pedro trabalha, trabalha fora de casa, aquela coisa toda, o cara tem que trabalhar, né? Pra manter dois filhos, 14 e 10, 18 anos casados. Aí não dá tempo do cara arrumar a chuveira, arrumar a pia, aquelas coisas de conceito. E aí tem aquele negócio agora chamado marido de aluguel, né? Pois muito bem, ela traiu o marido com o eletricista. O cara eletricista foi fazer um serviço lá na casa da mulher, casada, há 18 anos. Arrumar o problema do chuveiro. E aí se empolgou, ficou com o cara. O marido deu um flagra, sem querer. Sem querer o Pedro viu. Botou os... imagina, né? Botou, tem coisa que a gente não pode falar aqui nesse horário. Botou os dois pra correr. E estão separados há um ano e meio. A Luciana, desesperada, quer a volta. Faz qualquer coisa pro marido voltar pra ela, quer pedir perdão, quer que ele volte. Muito bem, voltando, eu não falei que eu voltava rápido. Auditório apreensivo. Prestibete, vocês viram o que eu falei aqui da mulher? Hein? Vira, vira, vira. É incrível, né? Você tem namorado? Não, você tem namorado? Ninguém tem namorado aqui? Você tem namorado? O que que você acha? Eu acho que foi uma péssima atitude da parte dela. Você acha que ela, 18 anos de casado, por mais mesmice que o casamento esteja, por mais rotina, por mais problemas, não compensava, ou melhor, compensaria ter um diálogo, vamos dar um tempo aí, né? É, resolver as coisas na conversa, antes de agir, né? Resolver na conversa. Resolver na conversa. Mas, às vezes, é difícil resolver na conversa. E como é? Vocês vão ficar emocionados e a polêmica que vai ser. Veja essa reportagem com a nossa Marcela. Bom dia, João. Nosso Tudo por Amor de hoje vai contar a história da Luciana e do Pedro. Eles foram casados por 18 anos e estão separados há um ano e meio, porque a Luciana, arrependida, acabou traindo o ex-marido dela. Ela tá aqui do meu lado. Luciana, conta pra gente. Eu não queria chegar logo aí pra essa parte difícil, que foi a traição, mas eu queria entender o que aconteceu com o seu casamento pra chegar nesse ponto. Como que foram esses 18 anos aí com o Pedro? Teve desgaste depois de alguns anos, algumas brigas, desentendimento mesmo. Porque como eu casei muito nova, então eu também fui formando mais maturidade, então vinha desgaste por conta disso, né? Minha cabeça mudou também, então não de pensar em trair, na verdade, mas de conhecer outras coisas, trabalhar fora, que eu não trabalhava. Então isso foi gerando conflitos, aí a gente começou a brigar bastante. Como ele trabalhava muito tempo fora, então a gente acaba criando um vínculo de amizade, vamos dizer, né? E nisso, o marido não estando em casa, a gente precisa de alguém pra conversar também, né? Você acabou se aproximando desse rapaz, que foi lá pra trabalhar, mas acabou se envolvendo com você. Sim. Bom, seu marido acabou te pegando com outra pessoa, te tirou de casa, hoje em dia vocês estão separados há um ano e meio, e você tá sem contato nenhum com ele. Então, por ele ter pego, né, então foi bem mais complicado. Como a gente tem dois filhos, ficou mais complicado pra mim, ele me expulsou, eu tive que procurar um lugar pra eu ir, né? E... Você não tem mais contato com ele? Não, porque ele tem bastante raiva. Ele ficou bastante magoado, né? Primeira vez que aconteceu, depois de tantos anos. Então, eu não sei como ele tá, eu, né, preferi também respeitar isso, pra não criar mais desavença, né? A gente vai tentar um contato com o Pedro, e eu desejo boa sorte pra você, caso ele apareça. Boa sorte, viu? Espero que essa história tenha um final feliz pros dois. João, termina com você aí no palco. Muito bem, Marcela. Luciana, pode entrar aqui, por favor. Bom dia, Luciana. Muito prazer em conhecê-la. Senta ali na primeira fila. Senta aí na primeira. Na primeira poltrona, né? Filo, eu falei. Luciana, me diga o seguinte, eu não tô aqui pra te julgar, nem tenho esse direito. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Não gosta de ser julgado, também não gosta de julgar os outros, né? Porque a gente não quer pra nós, não devemos fazer com os outros, concorda? Sim. Mas, questionar eu posso, questionar, eu vejo que você tá sensível, tá emocionada, não é fácil, eu entendo, cada cabeça é uma sentença, é triste, são situações difíceis, 18 anos casado. Você casou jovem, né? Sim, eu tinha 17 anos. Fala perdendo o microfone. 17 anos, João. 17 anos. Você é uma mulher bonita. Obrigada. Você é uma mulher bonita. Agora, você já tem dois filhos de 14 e 10 anos? 10 anos e 14 anos. Não parece que você tem dois filhos com essa idade, já tem um adolescente e um quase pré-adolescente. É isso, né? É isso. Ah, é difícil. Mas o que aconteceu, Luciana, de você ter feito aí, ter acontecido e ter se relacionado com a pessoa que veio lá consertar um chuveiro da sua casa? Como é que foi que aconteceu isso? Bom, João, é muito difícil falar, né? Mas a gente não premedita essas coisas, né? Estou sendo muito julgada por isso. Não deve. Sim. Mas não deve. Foi um deslize meu, né? Sim, isso é outra coisa. E é... Meu marido trabalhando muito, muito distante, precisava conversar, casei muito nova, tudo muda. Então, não foi premeditado, foi um deslize, um erro, eu sei que foi um erro. Foi uma empolgação. Ele, desse lado prático de sempre contratar alguém para fazer as coisas, acabou deixando entrar sempre alguém em casa, né? E essa pessoa que veio fazer o serviço na sua casa, você, ele foi na primeira vez que ele entrou lá para consertar ou já vinha consertando outros problemas dentro da casa? Ou foi a primeira e única vez? Não. Como eu falei, houve essa carência, não... Nem tanto ela parte de ter outro homem, mas uma conversa, aí aconteceu uma amizade, né? E eu já tinha ido outras vezes. Nesse dia, sabe? Não sei o que passou na minha cabeça. Simplesmente eu... A gente começou a se olhar... Estava vulnerável. Você estava vulnerável. Sim. Estava vulnerável. A gente trocou, trocamos olhares e começamos a conversar. Certo. E começou a se beijar e... Aconteceu. Não precisa entrar em detalhes, já entendeu. E o seu marido viu? Meu marido tinha saído para trabalhar e... Era assim, João, não pensei em nada, sabe? Se ele ia, se ele ia voltar, se ele ia ver, se não ia. E ele tinha esquecido a carteira, né? E ele retornou. E aí ele... Chegou na hora. E pegou você. Chegou no ato. Muito bem. E aí ele ficou furioso e colocou você para fora de casa? Sim. Na hora, as pessoas... Às vezes já perguntam, ah, mas o que passou na sua cabeça para você fazer isso, sabe? Eu só vim me dar conta depois, né? Quando eu vi meu marido ali, a pessoa que eu passei 18 anos e me vê naquela situação, para mim também foi, sabe, vergonhoso. E aí me dei conta da besteira que eu tinha feito, né? Me ver naquela situação também. Agora, e os filhos de vocês? Vocês estão há um ano e meio separadas? Estamos há um ano e meio. Isso faz um ano e meio que aconteceu. E os seus filhos estão com você? Não. Está com ele? Estão com ele, né? Por conta de como foi, né? Meus filhos preferiram ficar com ele, né? Ter o apoio do pai. É porque, assim, ele acabou falando para as crianças, então acabou um pouco do respeito também, então... E você tem visto as crianças? Não. Não? Não tenho visto, João, e para mim é essa a parte mais difícil ainda, ter perdido meu esposo e meus filhos. Foi a parte mais difícil para mim. É essa. E... Não sei, é um ato de desespero vir procurar o programa para poder pedir um perdão, sabe? Reconciliar minha família. Está sendo muito difícil. Muito difícil. É muito difícil pensar neles, de como eles estão. Não sei se ele tem outra pessoa, como está a vida, sabe? É porque tem um ano e meio, né, Luciana? Sim. Luciana, eu não sei se o teu marido está aqui, não sei mesmo. Eu vou te dizer uma coisa de palavra. Eu não sei por vários fatores. Primeiro porque... Ah... Eu... Eu... Nesse quadro, eu prefiro não saber se a pessoa está aqui. Prefiro não saber. Porque eu quero ter a mesma emoção igual. Não quero. Dos segredos, dos casos, confissionais, essas coisas, eu sei. Eu não sei se ele veio, João. Ele é uma emoção muito dura. A probabilidade, a probabilidade dele estar aqui é quase nula. Eu sei. Depois de um ano e meio, o que aconteceu? Você falou que nem os filhos conseguem ver. Então, eu imagino... Agora, os filhos, você deveria ver. Ele deixa... Não sei se ele não deixa, quem que não deixa, se você não... Ele dificulta um pouco, né? Dificulta, mas não pode. Está muito magoado. É assim, mas não pode. Os filhos, você tem que ver. O filho também não pode ficar longe da mãe. Uma coisa é o relacionamento entre marido e mulher. Marido e mulher não são parentes, tá bom? Não são parentes. Agora, filho é. É do mesmo sangue. Isso não pode proibir uma mãe. Mas, cada cabeça, você entra. Eu vejo que você está querendo resolver. A gente percebe quando uma pessoa está arrependida. A gente percebe quando uma pessoa quer uma outra de volta. Quer a pessoa que ama. E você disse os filhos. Quer dizer, na verdade, você tinha uma família, né? Sim, João. 18 anos. Não são 18 dias, né? 18 anos. Você casou com 17. Tivemos muitos momentos bons, sabe? Me fez mulher. Tudo que eu sou hoje, eu aprendi com ele, sabe? Muitas coisas boas. Posso abrir a porta? Tem certeza? É o que eu mais quero, João. É o que você mais quer? Se ele estiver vindo pedir perdão, eu preciso muito disso, sabe? Agora, me diga uma coisa. Você tem irmãos, irmãs? Irmã ou irmão? Tenho dois irmãos e duas irmãs. Duas irmãs. Você conversa com elas, com as tuas irmãs? Sim, eles... Fala. Te apoiam? Apoiam, apoiam. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você imagina uma mulher, irmã, irmã, duas irmãs. A Cristiane, que tem 20 e poucos anos, né? 28. Ela tem um negócio para revelar para a irmã dela. que se o seu é forte, você imagina o dela, que é terrível. Quer ver uma coisa? Cristiane, entra aqui. Entra aqui. Tudo bem, Cristiane? Tudo bom, João Kleber? Muito prazer. Cristiane, senta aqui, por favor. Aqui. Cristiane. Ok. Auditório. Deixa eu falar com a Cristiane aqui. Ô, Cristiane, você está ouvindo eu conversar aqui com a Luciana? Sim, João Kleber. Entendeu? Uma jovem está numa fase de desespero e a gente entende, percebe o problema que ela está passando. A gente percebe as coisas que estão acontecendo com ela, longe dos filhos, longe do marido, sabe que errou. Errou, mas tem que dar a volta por cima e tentar reconstruir a família dela, certo? Com certeza. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte, você tem noção, ela está tentando reconstruir a família dela, o seu segredo, a sua irmã, vai fazer justamente ao contrário, é bagunçar a família. Você tem noção disso? Tenho noção, sim. Tem noção? Tenho. E você quer dizer isso à sua irmã? Com certeza, quer. Você tem mais irmãos sem ser ela? Tenho, mas quatro irmãs. Quatro irmãs. Isso. Ela tem 25 anos? Isso. Ela é mais nova que você? Ela é minha irmã caçula. É, irmã caçula. Você tem noção do que você vai dizer? Tenho, com certeza. Você está consciente disso? Tenho. Como irmã mais velha, é minha obrigação alertá-la. Bom, você não só vai alertá-la, como você vai chocá-la. As pessoas, ninguém está livre. Aqui, o auditório que está aqui presente, a maioria é mulheres. Você de casa, seja homem, seja mulher, seja quem for. Quem for, homossexual, heterossexual, não importa a orientação sexual sua. O que ela vai dizer, o que ela vai dizer, é forte para qualquer pessoa ouvir. E ela disse, é uma alerta. E que sirva de alerta para vocês também. É isso que você quer fazer? Sim, João Cleber, é isso. Parada. Estou. Eu posso, então... Eu nem sei se ela... Ela está aí, irmã dela? Qual o nome da irmã dela? Elizabeth, né? Elizabeth? Ela está aí. A sua irmã está aí. Ela já desceu? Elizabeth? Elizabeth, pode entrar aqui. Pode entrar aqui. Olá, bom dia. Olá, bom dia, João. Tudo bem. Você pode sentar aqui? Sim, posso. Você deve ter visto a sua irmã aqui. Você viu... A produção deve ter dito a você... Que, obviamente, não era a sua irmã que estava aqui. Mas, quando você chegou à televisão, te informaram que era. Então, a minha pergunta é, ninguém te obrigou a entrar. Não. Você entrou porque quis. Lógico. Eu só vou dizer uma coisa a você. Preste bem atenção, com toda sinceridade. Que eu vou te dizer na boa. Você só fica aqui se você quiser. Porque o que você vai ouvir da sua irmã, não é nada agradável. Não é nada sério. E outra, o que ela vai falar é uma coisa que, como ela mesmo disse, para alertar você e vai alertar muita gente. Muita gente. Você tem certeza? Será? Será? É uma surpresa a Cristiane estar aqui. Já não gostando, tá? Mas por que? Você se dá bem com ela? Mais ou menos. Mais ou menos. Por que você acha que é uma surpresa a sua irmã estar aqui? Porque, assim, a Cristiane implica com tudo, tá? Ela sabe disso. A Cristiane, o que você está fazendo aqui? O que acontece? Eu, para você, caçula, ela pega no meu pé. Ela pega no seu pé. Ou muito. E aí, a mamãe fala assim para ela, observe a Elisabeth, o que ela está fazendo. Mas eu não faço nada de errado. Nada. Então, não tem nada da Cristiane estar me vigiando. Eu nem sei o que ela vai fazer aqui. Tem nada para contar. Não. Porque ela tem, tem. Ela não tem. A não ser que ela esteja mentindo. Eu também acho. Se ela estiver mentindo. Eu também acho. Se ela estiver mentindo. Aí, eu vou, eu que vou te dizer uma coisa. Aí, é uma leve andada a parte dela. É verdade? Também acho. Eu vou falar a verdade. É verdade? Claro que é verdade. Então, porque o programa não se responsabiliza não, hein? Para mim não é verdade, tá? Bom, para eu não sou maluco de me responsabilizar pelo que as pessoas falam. Eu já nem quase estou me responsabilizando pelo que eu faço, ainda mais pelo que os outros vão dizer. João, como irmã mais velha, é um dever... Nada, Cristiane, nada disso. Você ficou louca? Não, Elisabeth, você precisa saber. Não, mentira. Tente saber o que está acontecendo. Me diga uma coisa, Cristiane. Sim. Você acha coerente fazer isso com a sua irmã? Sim, porque eu estou agindo como irmã mais velha dela. Irmã que eu gosto muito. É minha irmã caçula e eu não quero ver ela infeliz. Não quero ver ela infeliz. Isso, é. Você tem certeza. Tenho certeza. Absoluta. Sim. Muito bem. Eu vou fazer uma coisa. Preste bem atenção, Elisabeth. Me ajuda aqui. Vamos aqui. Pegar a caixa. Aqui dentro dessa caixa tem uma lâmpada. Ô, Elisabeth, o segredo tem a ver com uma lâmpada. Nada a ver comigo, então, para começar. Não. 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 Não, nada a ver. Não. Você não está esperando o filho? Graças a Deus, não. Não, porque vai dar luz. Vai dar luz, né? De jeito nenhum. Mas tudo bem. Não tem nada a ver. Você não está esperando o filho? Não, lógico que não. Não, não. Nem tem nada a ver com eletricidade, nada. Não, deve estar faltando uma luz na cabeça da Cristiane, com certeza. De jeito nenhum. Eu vou te contar. Na cabeça da Cristiane, se está faltando uma luz, eu não sei. Mas na cabeça de muita gente que eu conheço, está faltando luz e outras coisas. Com certeza. Mas isso está. Falta. Ô, rapaz. Juízo, principalmente. Viu, Cristiane? Vê se tem juízo. Põe juízo na sua cabeça. Juízo você vai entender, irmão. Juízo é uma coisa que falta na cabeça de muita gente. Com certeza. Quando você entender... Opa! Na irmã mais velha, ó. Não, quando você entender, você vai melhorar sim. Você sabe o que é isso aqui? Sei, um grampeador. E daí? Grampeador. Um grampeador serve para quê? Grampear a língua da Cristiane. Ah, porque ela é fofoqueira. Ó, beleza. De jeito nenhum. É lógico. Pô, você... Isso porque ela é sua irmã mais velha. Se ela fosse, se não fosse sua irmã, então, o que você diria dela? Eu estaria frita, né? Se a irmã faz isso, mais assim, João... Essa analogia do grampeador é boa, hein? Não é a língua da Cristiane. Se a pessoa se amou da pé, grampear a língua da outra, não faça isso não, hein, meu? Ah, merece, tá. Mas não faça isso não. Coitada, é porque ela não entendeu ainda. Coitada? Não, de coitada não tem nada, minha filha. Quando você entender, você vai me agradecer, irmã. Grampeador. Até agora isso não quer me dizer nada. Lâmpada. Uma lâmpada e um grampeador. Agora, isso aqui, o que que é? Um telefone, óbvio. Um telefone. Pra que que serve um telefone? Pra ligar pro 190. Prender a Cristiane. Pro 190? Ou... Ou... Pode ser também, vai internar, né? Pra internar também, o manicômio. Liga pro manicômio. É... Foi uma camisa de força na Cristiane. Preste atenção. Eu vou dar 200 reais pra quem do auditório adivinhar o segredo que ela vai revelar. Que segredo? Pensa numa coisa forte e... Segredo, Cristiane. Uma coisa que é uma alerta pra qualquer pessoa. Vai até me pedir desculpa. Que palhaçada, Cristiane. 200 reais, quem sabe? Ó, você está me expondo. Ó, quem sabe? Você está me expondo. Ó, luz. Luz. Lâmpada. Lâmpada. Nada a ver. Telefone e grampeador. Nada a ver. Qual é o segredo? Eu dou 500 reais, quem sabe? Nada a ver, tá? Alguém sabe? Ah, falou 500 reais, ela já ficou esperada. Vamos lá no auditório. É fácil. Ó, é uma alerta. Lembra que eu falei? É perigoso, é chocante. Chocante no sentido, pra quem vai ouvir. Agora, muitas pessoas em casa podem se sentir chocadas. Segura aqui. Qual é o seu nome? O papai vai saber disso. Nossa, é muito sério. Cristiane, me leva a um programa de televisão pra minha esposa. Não, 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 não. Só um minutinho, olha só. Qual é o seu nome? Bruna. Bruna. Qual é o segredo que a irmã vai contar pra outra? Eu acho que ela mandou grampear o telefone dela e colocou alguém pra seguir ela. Você merece. Ó, é uma boa. Você merece. É, é, é coerente. Mandou grampear o telefone. Apesar que grampear o telefone dos outros sem autorização da justiça é crime, hein? É crime, hein? Mas é uma alerta. Fica aí com o dinheiro. Então você fez isso com o meu telefone e você grampeou o meu telefone? Mas se ela grampeou, ó, se ela grampeasse o seu telefone por algum motivo seria. Com certeza. O que seria? O que? Mas será que ela grampeou o seu telefone? Você tem ideia do que ela vai dizer? Eu dou mais 500 reais, quem sabe? Por que você faria isso? Pra nada que desabora a lhe proteger. Quem sabe o doutor não levanta a mão? Mil, mil reais. Quem quer mil reais? Ninguém? Então tá bom, ninguém quer mil reais. Eu sou uma pessoa de índole, nada de grampear meu telefone. Ninguém sabe. Ó, eu vou dar a última dica que ela vai revelar. Agora, a última dica que eu vou dar. Imagine, por exemplo, imagine, por exemplo, uma pessoa que está numa fase difícil, principalmente mulher, numa fase sensível da vida. Eu dou mil reais. Você sabe? Então vamos lá. Mil reais pra ela. Vamos ver se ela... Mil reais. Vamos ver se ela sabe. Como você chama? Simone. Qual é o segredo que a irmã, que a Cristiane vai dizer pra Elizabeth? Cortou a luz dela? Cortou a luz dela? Não é, minha querida. Ó, cortar a luz da outra é chato, é desagradável, é deselegante, não é legal. Agora, ao ponto de chocar alguém e de dar uma letra pra uma sociedade, cortar a luz da outra... O nego faz pior aí, minha filha. Não, que nós moramos juntas lá em casa. Isso, não tem como. Lá em casa tem como. Vai pior aí. Tem essa. Já vi cara fazer pior aí. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô pronta. Vocês vão ver que vocês perderam mil reais. Você não tem segredo nenhum, não tem nada. Tá pronta? Sim. Segredo, Cristiane. Ó, tá pronta? Corta essa. Ela... Muito bem, voltei. Quer dizer que ela mandou um grampear o telefone da irmã? Eu vou dar uma dica pra vocês, que é a última porque ela vai revelar agora. É tão forte. Seria. Elizabeth, vai por mim. Oi. Fica atento. Ó, muitos homens e muitas mulheres vão ficar ligados depois disso, hein? Vai ficar ligados depois disso. Quer ver? É o seguinte, ninguém entendeu muito bem. É o seguinte. Telefone fica normalmente aonde? Se não for numa casa, fica aonde? Aonde? Escritório. Ok. Grampiador. Se não fica na sua casa, fica aonde? Escritório. Muito bem. Lâmpada. Se coloca aonde? Aonde? No teto? Que teto, meu? Hã? Vocal do negócio no teto? E se for um abajur? Vai no teto? Abajur vai no teto? Não. Mas a luz serve-se pra outra coisa. Escritório, vocês acertaram. Vou dar a última chance. Vou dar a última chance. Eu dou R$ 200, porque agora ficou fácil. R$ 200. Alguém sabe? Tem a ver com escritório? Tem a ver com luz? Ninguém sabe? Não. Luz, escritório. A senhora sabe? Você sabe? Então vem cá. R$ 200. Ok. R$ 200. Vamos lá. É a última que ela vai revelar agora. O que você acha que é? Alguém que ela se envolve está traindo ela no escritório em que trabalha, enquanto ela está às escuras. Está pronto para revelar? Sim. Pode revelar o segredo para sua irmã. Pode revelar. Então, Elisabete. O que é o segredo, Cristiane? O segredo é o seguinte, que o seu namorado engravidou a secretária. Como é? O Júnior? Aquela boa surda. Que invenção sua. Está gravida de seis meses. Não, não. Eu cheguei lá no escritório. Para de mentir. Agora botou o Júnior. Não, não quero saber. Eu não quero saber, Cristiane. Não, não. Não quero saber. É verdade isso? É verdade, Júnior. Eu não acredito nessa história. Então, eu fui lá. Dá um recado para ele. Não, não, não começa. Que vai ter um aniversário na casa dos meus pais. Você sempre implicou com o Júnior. Você sempre implicou. Só que quando eu cheguei... Você sempre implicou com ele. Então tá. Deixa eu explicar. Eu estou tentando tirar a fonte do negócio. Vai lá. Então, Júnior, chegando lá, a porta estava meio aberta. E aí eu bati, ninguém estava lá para abrir. Quando eu cheguei, encontrei a secretária. Ela está de seis meses. Faça-me bom. E ela estava pedindo o dinheiro do enxoval da criança. Você deu o flagrante disso? Foi, deu o flagrante. É? Você acredita nisso? Não, meu namorado tem uma secretária, óbvio. Mas ela está grávida, você sabe? Você não sabe? Não, eu não sei se ela está grávida. Nessa história, eu não sei. Ele se afastou da Luciana. Ele se afastou lá de casa. A mãe dele está doente. E aí ele falou para ela que a mãe dele estava doente. Não é isso. A mãe dele está grávida. A mulher está grávida? Até onde eu sei, a mãe dele está doente. Eu não sei. Ele não me falou isso. Não quero isso para ela. Não quero isso para ela. Não quero. Chega. Você vai nascer uma criança. E ela já está grávida de seis meses. A rica está enorme. E assim, ele é aquele tipo de secretária boa azuda, sabe? Perna grande, arrumada. E assim, ele passou muito tempo sem ir lá em casa. Durante esses seis meses, ele disse que ia para o Nordeste ver a mãe e não foi. Ele estava cuidando da secretária que está grávida de seis meses. Bom, você está muito convicta disso. Você está passando toda a informação em detalhes. Então, você fala com uma tal convicção que não tem como não acreditar. Lógico, eu sou a irmã mais velha dela. É, você realmente, a tua convicção em nenhum minuto você estanejou, né? Então, a probabilidade de ser verdade que você está falando é grande. Agora, se realmente for... E o filho é dele. O filho é dele. É dele? É dele. É do Júnior. Você pegou ela pedindo... A mulher pedindo o enxoval. E se ela até comentava, seis meses, no instante a criança vai nascer, no filho, enxoval, tudo. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei perplexa. Parei de ter ouvido, hein? Vamos lá, vai acompanhando. Vai lá acompanhando. Vai lá, vai lá. Gente de Deus. Você vê aquela coisa que acontece? Ô, Luciana, você viu isso, Luciana? Você viu isso, né, Luciana? Posso abrir a porta? Pode. Você está preparada? Eu sou há um ano e meio me preparando para... Já tentei de várias formas para pedir perdão. E se ele estiver aí, vai ser mais uma fase que eu vou passar. Não sei se ele vai me perdoar, mas eu quero muito para voltar a focar nos planos que a gente tinha, nos nossos filhos, que eu tenho certeza que eles sentem minha falta. Você tem certeza disso? Não está sendo fácil. Eu espero muito que eles estejam. Eu espero muito. Essa melodia que eu estou tocando. Essa melodia aí. Solta a melodia. Pode soltar. Aumenta o volume. Sabe como é que chama essa melodia? A letra dela. Chama-se você. Você que eu não conheço mais. Você que já não me traz tanta paz. Você. 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 Um dia que eu amei. Você que um dia me apaixonei. Você. Um dia que a vida foi feliz. Tudo você. Direcionado a uma pessoa. Você. Você que nada tem. Você. Você agora. Que nada tem. Sim, João. Ficar longe dos meus filhos, do meu marido. Está um vazio muito grande. Para provar para você que o erro às vezes não é de A, nem de B, nem de C, veja por exemplo o Felipe. O Felipe. Casado três anos. O Felipe. Você é casado dezoito. Ele é casado há três. Com a Valquíria. O que que o Felipe fez? A mulher dele foi ter neném. A mulher dele passou mal. Foi ter neném. Neném. Foi nascer a criança. O filho dele. Foi para o hospital. Sabe o que aconteceu com ele? Sabe o que aconteceu? Não. Pegou os amigos. Um monte de mulher. Levou para casa. Traiu a mulher com um monte de amigo na casa dele enquanto a mulher está tendo filho. Deu para entender, não? Agora, dá para julgar o Felipe? Dá para questionar. Quer ver por quê? Veja com a reportagem da Marcela. Acompanhe. Bom dia, João. O nosso Tudo por Amor de hoje vai contar uma das histórias mais graves que a gente já recebeu na nossa produção. É a história do Felipe e da Valquíria. O Felipe foi quem escreveu para a gente contando um absurdo que além dele ter traído a ex-mulher dele, ele abandonou ela na UTI do hospital grávida de nove meses. A gente vai conhecer essa história agora. Felipe, conta para mim. Acho que acredito que deve estar muito arrependido de ter feito tudo isso com a Valquíria, né? Estou muito arrependido que quero ter minha mulher de volta, né? Meu filho. Tem um ano que eu não vejo ele desde que nós separamos. Foi um momento de fraqueza. Ela estava internada, não podia ir ver ela no hospital direto, né? Que trabalhava também. Aí teve essa parte que acabou acontecendo a traição, né? Era muito jovem também. Você, ao invés de estar no hospital cuidando da sua ex-mulher e do seu filho que ia nascer, você foi para a tua casa e ainda levou a mulher para lá. Olha a situação, João. E o pior, como que a sua ex-mulher ficou sabendo disso? Da traição? Não foi nem você que contou, né? Não, não foi eu. Foi minha mãe que contou que ela tirou foto ainda. Ela viu as meninas entrando para dentro da casa vindo com o meu primo e tirou foto e quando a minha mulher saiu do hospital ela foi e contou. Bem, eu imagino o que a Valkyria deve ter pensado, né, João? Grávida, o filho nasceu e vocês se separaram. Ou seja, faz um ano você tem um filho de um aninho que você não vê ela, não vê teu filho e perdeu tua família. É, só vejo meu filho pela foto quando ela manda para minha mãe. Para minha mãe ver o neto dela. Só assim para me ver o meu filho. O que mudou na sua cabeça de um ano para cá? Ah, mudou tudo. Porque família é tudo, né? Eu não vejo meu filho só vejo por foto não escuto ele nem falar o pai, não vi nem ele andar ainda. Aí fica chato, né? Eu quero ter minha família de volta. Vê se realmente é que ele está arrependido a gente está vendo que ele está arrependido a gente não sabe se a Valkyria vai acreditar nisso, né? Eu acredito. Agora sua ex-mulher não sei. A gente vai tentar então entrar em contato com ela vamos tentar levar ela no palco e aí você vai ter a oportunidade de conversar com ela pessoalmente caso ela aqui. Pode ser? Pode ser. Topa? Topa. Sorte para você, viu? Você vai precisar. Imagina o nervoso dessa mulher, João. A história termina aí com você no palco. Muito bem, Marcela. Felipe, pode entrar aqui por gentileza. Entra aqui. Bom dia, Felipe. Bom dia, João. Muito prazer. Felipe, senta aqui. Aqui, aqui, aqui. Senta aí. Você é garota, hein? Nem parece a idade que você tem. Você parece menos. Você tem 26 anos? Tenho 26 anos. 26 anos. O Felipe me diga o seguinte tua mulher foi parar no hospital eu volto que nem eu disse pra ela aqui. Eu não tô aqui pra te julgar, nem quero. Tá? Nem quero te julgar. Nem tenho esse direito, aliás. Mas questionar podemos. Por isso você tá aqui. A tua mulher teve uma bactéria, foi isso? É. Uma bactéria e uma pneumonia. Tá. E ela ficou internada há quanto tempo? Um mês. Um mês. É. Ela tava com nove meses de gravidez. Já tava com nove meses de gravidez. Muito bem. Aí, tua mulher tá na UTI. Isso. Tô filho tá nascendo. Você tá numa festa na sua casa? Não. Ela tava na UTI. Não fui visitar ela. Aí, sozinha em casa. Começo de... Ficando em casa sozinho. Cabeçava fraca, né? Novo. Aí, o meu primo, nós dois baladeiros. Acabou levando as mulheres pra lá pra minha casa. Nós fizemos uma festa. Acabei bebendo e acabou acontecendo a traição. E tua mulher tendo filho? Minha mulher... Não. Ela tava internada ainda. Tava internada. Ela foi teu filho quando? Depois da traição. Depois da traição? Isso. Quer dizer... Então, é pior ainda. Quer dizer... A tua mulher tava com uma bactéria. Grávida. Foi internada na UTI. Você sabe que quando vai pra UTI, quer dizer o seguinte. Ou vai sair de lá morta ou viva. De um jeito ou de outro. Então, você... Jovem, jovem, jovem não é. 25 anos. Né? Vamos parar pra pensar aqui. Jovem, jovem não é. Né? Então, se a gente parar pra analisar, se a gente parar pra fazer uma avaliação, quer dizer... É... É um homem. Homem. Casado. Então... Você tem um filho? Tenho um filho de um ano. De um ano. Quem não conhece? Não conhece. Só por foto. Só por foto. Só por foto. Porque ele nasceu... E quem foi contar pra tua mulher que você aprontou essa bagunça toda na casa enquanto ela tava na UTI? Quando ela chegou do hospital, depois passou o resguarde, minha mãe foi e contou pra ela. A tua própria mãe? Minha própria mãe. Tirou foto e tudo ainda. A tua mãe? Minha mãe. Porque você morava na casa da sua mãe? É, nós moramos do lado. Ah, do lado? Vizinho. Então, tua mãe é contra você? Minha mãe é. Você tá arrependido mesmo? Bastante. Ô, rapaz. Ô, 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 Felipe, é o seguinte. Você já tá separado da tua mulher tem mais de um ano, né? Tem um ano. Um ano. É o tempo que teu filho nasceu? É, o tempo que meu filho nasceu. Rapaz, a probabilidade, como eu disse pra Alciara, a probabilidade de a tua mulher estar aqui é muito pouca. Você não teve mais conta? Você não viu o seu filho? Não. Só por foto, quando ela manda a foto pra minha mãe. É? É. Só quando manda a foto pra sua mãe? Só quando ela manda a foto pra minha mãe, minha mãe vai e me mostra. Eu tento ligar pra ela. Você só conhece o teu filho pela foto? Só pela foto. E você registrou o teu filho ou não? Não, eu registrei tudo. No teu nome? No meu nome. Que aí, no momento, ela não sabia. O que você acha, Thay? O que você tem a dizer? Eu não perdoaria. Eu acho que ele tinha que dar apoio pra mulher dele e não dar festinha com o primo, com a mulher. Tá totalmente errado. Você acha que uma mulher não tem I? Pois é. Mas você tá pensando com a cabeça de mulher também, né? Mulher, total. Mulher, é. Mas se você for pensar friamente, sem ser cabeça de mulher. Eu acho imperdoável. É? Acho. É muito forte. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Tenho. É isso que você quer? Quero. O que eu mais quero é reconquistar minha esposa e tá meu filho junto comigo, né? Eu não sei se ela tá aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. E se tiver... A prova... Bom. O que é que eu abro a porta? Pode abrir. Muito bem, voltei. Auditório. Polêmico hoje, hein? O que é que vocês acham? Eu vou perguntar pra um homem. Porque eu perguntei pra mulher. O que é que você tem a dizer sobre a relação? Sobre os dois casos. Eu, sinceramente, acho que ele errou. Mas todo erro tem um perdão, né? Então, eu acho que seria perdoável. Mas tem aquele pensamento de mulher, né? Bom, eu, no caso, com a minha namorada, perdoaria. No caso dela, você perdoaria... Se você fosse o marido dela, você perdoaria? Sim, perdoaria. E no caso dele, se você fosse a mulher dele, você perdoaria? Sim. Porque as pessoas merecem uma segunda oportunidade. Sim, as pessoas mudam, né? Concordo com você. As pessoas mudam. Concordo com você. As pessoas mudam. Mudam, mandou bem. Mudam. Umas mudam pra melhor, outras pra pior. É. Eu já vi mudar pra melhor e muito, hein? E já vi pessoas mudar pra pior. Posso abrir a porta? Pode abrir. Tem certeza? Absoluto. Voltando a dizer. O Felipe... A mulher dele teve uma bactéria na gravidez. Foi parar na UTI do hospital. Ele tava em casa, a mulher na UTI. Ela quase tendo pra ter o nenê. Aí um amigo... O primo dele na balada, ele liga pro amigo. O amigo diz que tá com umas meninas. Leva as mulheres pra casa dele. Trai a mulher com um monte de mulher lá. A própria mãe dele, a própria mãe do Felipe, que depois que a mulher dele, a Valquíria se recuperou, de ter o filho, contou. Ó, meu filho é isso, isso. Ainda mostrou foto e tudo. Posso abrir a porta? Pode abrir. Produção, pode abrir a porta. Você é a Valquíria? Eu mesmo. Bom dia. Bom dia, Valquíria. Senta aqui, Valquíria. Senta aqui. Senta aqui, Valquíria. Senta aqui. Valquíria, eu achava que tu não tava aqui nem pelo decreto. Mas antes de mais nada, eu quero te perguntar, como é que tá seu filho? Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. E a bactéria, tudo bem? Tudo bem, já curei. O que que foi a bactéria? Eu tive penamonia, eu tive outra bactéria, que eu esqueci o nome, e tava com suspeita de eu estar com dengue e meningite. Grávida? Grávida de nove meses. Caramba, meu. Quer dizer, a penamonia é muito séria, né? Muito séria. Tem que ir também, se não cuidar morre, mas a penamonia é brutal. Graças a Deus, você deu sorte, hein? Graças a Deus. Deus tava de plantão, por isso. Eu acredito em Deus. Tem gente que não acredita, tem gente que é ateu, eu até respeito, mas eu acredito em Deus. Acredito e acredito muito, porque Deus já me salvou de cada parada que você não tem noção. Eu acredito. E ele tava de plantão lá contigo, hein? Tava, ele protegeu. Eu e o meu filho, que eu podia ter perdido o meu filho ali na UTI. Não era pra ele estar comigo hoje, do jeito que eu estava lá no estado. Ninguém podia me ver, mas mesmo assim, eu lá sofrendo na UTI, ele vai e faz isso comigo. Ele não pensou nem em mim, nem no filho dele. Ele não quis nem saber da gente. Foi a tua sogra que te mostrou tudo? Foi a minha sogra que me contou. Ela só esperou o resguardo passar e veio com as fotos aí mostrando o que ele tava fazendo enquanto eu tava internada. Ele não foi lá nem perguntar de mim. Ela chegou e mostrou, olha, Valkyrie, eu tô te mostrando isso aqui pra você não sofrer na mão do meu filho, porque eu não acho certo isso que ele fez com você, nem o que ele fez com o meu neto. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei um monte pra ele sair da casa no mesmo dia. Meu filho, ele não vai ver, eu já falei pra ele. Você só vai ver meu filho se o juiz mandar você ir ver, de 15 em 15, porque eu não deixo. Valkyrie, deixa o Felipe conversar com você, conversa com ela, Felipe, ó. Eu nem pensei que ela viesse, conversa com ela, convença ela agora. Estou aqui em rede nacional aqui, todo mundo tá vendo, vim pedir o seu perdão, eu sei que eu errei, mas foi um momento de fraqueza. Fraqueza, Felipe? Um momento de fraqueza, quantos momentos de fraqueza eu tive, mas eu nunca te traí, meu, eu tava internada. Eu sei, mas eu sempre tava do seu lado, eu sei que eu errei, mas que nem o João Kleber falou, erra. Com o nosso erro, nós aprendemos a viver. E quem me garante que você tá arrependido do que você fez, Felipe? Eu garanto, se eu não tivesse arrependido, eu não tava aqui. Você pensou em mim, no seu filho, na hora que você tava lá picando com as meninas? Eu não pensei nem, porque eu já tava meio bêbado, nós já bebeu, eu já tava meio bêbado, aí o que aconteceu? Mas antes de você levar as meninas pra casa, Felipe, você devia ter pensado na gente, você devia ter falado, nossa, minha mulher tá lá, tem estado grave, meu filho, meu filho pode morrer. Eu sei disso, que eu errei e não pensei nisso, mas tô aqui pra pedir seu perdão. Não tem perdão que você fez, eu não consigo confiar em você, não dá. Contento que você vai conseguir confiar em mim, você vai ver que eu mudei, que eu não sou mesmo aquele rapaz que era de antigamente. Será, Felipe? Deus me livre, eu não fico internado de novo, acontece uma coisa, tem que sair de casa, eu chego, tenho desmoto. Mas eu vou estar do seu lado, não vou te abandonar que não te abandonei. Vou querer, vamos fazer o seguinte, você pensa, pensa bem, pensa. Eu vou dar uma mensagem rápida, não dava um minuto. Na volta você diz se volta ou não pra ele, ok? Vou querer, você sente que não tem confiança? Não tem confiança. Você acha que ele não é capaz de ter mudado? Não, porque ele prometeu pra mim que não é pra perguntar. Tá, pega um lenço pra ela aqui, ela tá... Não se preocupa com a maquiagem, você é bonita, você não precisa ficar preocupada que tá sujando o rosto com a maquiagem. Chorou, lógico, a maquiagem aparece. Não precisa ficar preocupada. Portanto, é o seu sentimento. Me diga uma coisa, você não acredita mais nele? Não. Você acha que não há mais possibilidade? Não há, pelo que ele fez comigo, não há. Mas você não acha que as pessoas mudam, que as pessoas vão refletir? Você vê o grande exemplo que a própria sua sogra, a mãe dele deu, deu um grande exemplo, ela deu um exemplo de mãe, ela se sentiu como se fosse sua mãe, ela chegou e mostrou a situação. Eu acredito, não sei, posso estar enganado, mas ele, o Felipe, deve ter amadurecido 10 anos em 1. Você tem certeza? Eu tenho certeza. É isso? É isso que eu quero. Você não tem ninguém? Não, eu não quero mais saber de homem na minha vida. Não, isso você vai estar dizendo agora, não seja radical. Você falou que não quer mais homem para a sua vida, você está magoado, você está ferida, você está decepcionada, você passou por várias situações, você ainda está numa fase ainda de estar curtindo o bebê, recém-nascido, passou todo esse drama, sabendo que podia perder o bebê, ou o bebê sobreviver e você não. Quer dizer, tudo, isso aí deve vir na tua cabeça todos os dias. Ainda culminou com o que aconteceu com ele. Pensa bem, você é jovem, você tem uma vida pela frente. A vida é a coisa mais importante que nós temos. Vai por mim. Presta bem atenção. A vida é a coisa mais importante que nós temos. Você não quer? Não, eu não quero. Mas viva a sua vida. Obrigada. Vem cá comigo. Vem cá. Vai lá, acompanha ela, Thay. Vai acompanhá-la lá. Vai lá. Filipe, é o seguinte, isso aqui você vai ter que dar tempo ao tempo. O teu filho você vai ter que ver, ela vai ter que deixar ver. Isso... É. Ao tempo vai... É o senhor da razão. Ela ainda é recente. Ela ainda está naquela fase de recuperação emocional, física, psicológica, e tanto... Meu, essa moça, a tua mulher passou por um drama. Ela não era para estar aqui. Eu me arrependo de tudo. Ela não era para estar aqui. É que Deus quis que ela tivesse. Teve o que teve. Porra. Penamonia. Grávida. Suspeita de dentro do mesmo tempo. Pegou uma baquifera aí. 42 graus de febre na UTI. Ó, meu. Pensa bem. Cara, às vezes é bom acontecer... Ó, eu sempre digo assim. É bom acontecer enquanto é jovem para não acontecer quando tiver 40, 50. É. Porque depois não dá para consertar mais, né? Aí não dá. Depois dos 30 é mais complicado. Vai por mim. Obrigado. Tenta reconquistar a tua mulher. Vai. Vai lá. Agora, meu. Agora chegou a sua vez de saber por que que eu estou aqui conversando com todo mundo e pensando em você, Luciana. Nós estamos em 2018, hein? Antes de Cristo já existiam essas coisas todas. Abra a porta ou não? Abre, João. Tem certeza? Sim. Tudo que eu quero agora... Eu não sei se o Pedro está aqui. Ele tanto pode estar aqui como pode não estar. É isso que você quer que eu faça? Quero, João. Tem certeza absoluta? Sim. É isso? Se ele estiver aqui, ele está sujeito a falar coisas que você não vai gostar. Merecidamente. Eu preciso ouvir. Eu também aprendi bastante. Esse um ano e meio foi um ano e meio de reflexão também. É isso. Eu preciso ouvir dele também, né? Posso abrir a porta? Pode. O que vocês acham, Hitor? Vocês acham que ele veio? Quem acha que ele veio? Levanta a mão. Quem acha que ele não veio? Você, você, você. Eu sempre gosto de dar o meu parecer. Se sou eu, depois de tudo isso aí que aconteceu, eu não viria. Eu não viria. É um temperamento. Cada um tem um temperamento. Eu não posso, né, entrar dentro de uma pessoa. Agora, eu conversaria com você. Ah, isso eu conversaria. Porque tem filhos, pô. Isso sim. Eu, quando me separei, eu não tenho filho. E tive uma conversa longa, meu. E não foi por traição, não foi por nada. Conversar tem que conversar. Isso. Eu não deixo as coisas pela metade. Eu não gosto de deixar nada pela metade. Eu acho que aí nada justifica um erro seu com uma atitude dele. Tem que conversar, tem ele. Quanto mais vai fugindo, pior fica, na minha opinião. Conversar, agora, vir. Eu não viria. Eu não viria. Estou falando por mim. Agora, eu não sei se ele está aqui. Eu estou que nem essas dez pessoas aí que levantaram a mão que não viria. A maioria, eu acho que ele veio. Eu não viria. E volto a dizer, não estou aqui para julgá-lo, nem a você, nem a ele, nem ninguém. Posso abrir a porta? É isso aí que é que eu faço. Às vezes é melhor nem mandar abrir a porta. Porque se ele estiver aqui, se você não pedir para abrir a porta, ele não vai entrar. Já aconteceu. Raramente acontece. Aliás, só uma vez que a pessoa falou, não quero que abra a porta. e a pessoa não estava aqui. Então, deu sorte. Agora, se tiver aqui a pessoa, porque essa porta só abre se você pedir. Você que está aqui, você pode desistir. Porque, às vezes, a pessoa entra aqui e vai soltar umas coisas aí que, de repente, você nem imagina que vai soltar. Mas a gente pode se poupar de algumas coisas. É só isso que eu pergunto para depois não dizer que eu não dei a oportunidade para a pessoa abrir a porta ou não. O quadro é essa forma. Nós estamos aqui falando de dois seres humanos, duas pessoas que têm filhos, casados de 18 anos, aconteceu o que aconteceu, mas são seres humanos. Você tem sentimentos, você está o programa inteiro emocionado. Abra a porta ou não? Sim. Sim, está decidida. Muito bem. Produção, pode abrir a porta. Ô, seu Pedro. Bom dia, Pedro. Ô, Pedro. Muito prazer. Senda aí, Pedro. Senda aí, Pedro. Vamos rapidinho conversar. Fazer uma pergunta só para você. Pedro, por que você não deixa lá ver as crianças? A situação ficou... Para pertinho no microfone. A situação ficou muito exposta. Foi uma coisa muito grave, foi uma coisa muito pesada. Então, os meus filhos foram caçoados na escola, onde eles iam. Eram situações, assim, de sempre dando risada diante da cara deles. Então, ficou uma situação muito, assim, pesada. Para a criança, é terrível. Tanto que eu sou muito a favor essa lei do adolescente, da criança ou adolescente, eu sou a favor. Eu sou o cara mais a favor disso. De não expor criança, não mostrar rosto de criança, não mostrar criança, por vários e vários motivos. Eu acho que criança tem que realmente ser poupada. Sim. Poupada. Minha opinião. Somente em televisão. Não tem que citar nomes. tudo bem. Fala. Mostrar rosto. É. Mostrar... Eu acho que nem entretenimento, nem jornalismo, em lugar nenhum. Criança tem que ser poupada. Minha opinião. Né? Então, eu não tenho nada que te perguntar. Mas, com certeza, a Luciana tem muita coisa para te dizer. Já que você veio, acho que é o direito de você ouvi-la. Fica à vontade, Luciana. Eu tenho muita coisa para falar para você. Em um ano e meio, eu esperei, esperei. Eu não suporto mais ficar longe de você. Eu só preciso de uma chance para reconquistar nossa família, te reconquistar de novo. Não está sendo fácil para mim. Não está sendo fácil ficar longe de você, dos meus filhos. eu emagreci, eu estou me acabando, passando em médico. Eu não aguento mais ficar longe de você. Eu precisava tanto de você em todos os momentos que você ficou longe. Eu não queria fazer isso, eu não queria. E foi só essa vez, esse ano e meio, eu estou sozinha, eu estou sozinha, eu quero reconquistar você. Eu preciso que você me desse a chance de sentar, conversar. As crianças estão longe de mim. Eu sei que você está com muita raiva, eu sei, eu sei disso, eu tenho certeza. Mas eu quero que você volta para mim. Te amo. Maravilha! O cara, o cara é bom de coração, hein? Finalmente! momento de emoção, momento de alegria, tristeza, o cara ama a mulher. Ela sabe que ele... A mulher não... Realmente, só tenho a agradecer. Não fica assim. Ele também chora, emoção, emoção, emoção. Eu acho que vocês têm muito para conversar. Ela ama os filhos. Ela te ama. Olha essa moça, a moça vai lhe contar. Vou lhe contar, porque essa mulher chorou aqui o programa inteiro. Mas aí que eu tenho do início do programa, ela chora. Ela te ama, cara. Ela errou, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Olha o desespero dela. Não, não sou eu para julgá-la, mas foi difícil. Foram um ano e meio de reflexão. difícil é. Meu, você acha que é fácil? Não é fácil. Fácil não é. Agora, você falou até das crianças. Agora, eu quero que vocês sejam felizes. Muito felizes. Obrigado, João. do meu coração. Você e os teus filhos, você merece ser felizes. Pela tua dignidade, pela tua postura, pela tua coragem de vir num programa de televisão falar o que você falou. Só isso, você já merece meu respeito. Obrigada, João. Deu a cara para bater. Obrigado eu. Deus te ilumine. Deus te ilumine. Saúde para as crianças. Saúde. Que eles precisam. Vamos por ali, pela porta ali, vai lá. Ai, 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 hein? Que emoção. O dizer o quê? Só tem uma coisa a dizer. Obrigado vocês, auditório maravilhoso. Pessoal bonito por fora, bonitas e bonitas por dentro que souberam participar, interagir. E a você. Obrigado, Brasil. Até amanhã. Obrigado. Obrigado. Até amanhã, Brasil. Gléder. Gléder.